Olá pessoal, para a gente começar a fazer essa panqueca maravilhosa de carne, a gente vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, vamos precisar de duas colheres de margarina, dois ovos e 120 ml de leite, tá bom? Vamos misturar tudo isso aqui, vamos colocar ou na batedeira ou no liquidificador, essa receita rendeu 16 panquecas para mim, se vocês quiserem duplicar, você só é aumentar a quantidade de ingredientes, tá? Então vamos bater de 5 a 7 minutos no liquidificador. E é assim que tem que ficar, gente, olha, deixei mais ou menos 5 minutinhos batendo, 5 a 7 minutos e ficou assim essa massa homogênea. Aqui vai ser a massa da nossa panqueca. E agora em uma panela, já que a massa está pronta, eu acrescentei aqui alho, cebola, tomate, cominho, tempero a gosto, né? Você faz da forma que você quiser. Agora eu vou acrescentar a carne moída, depois de tudo fritinho. E vamos mexer até a carne cozinhar. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate, tá? Eu não acrescentei nem um pouco de água porque a carne já cozinha, ela mesmo solta água para cozinhar, tá? Então não precisa acrescentar água. E agora para a gente fazer a nossa panqueca, gente, vamos precisar de uma frigideira, tá? Eu reguei com um pouquinho só de azeite e estou colocando aqui uma concha bem cheia para a gente fazer a panqueca. Aí nós vamos dar uma mexidinha assim, virando aos poucos para a massa ela se expandir pela frigideira, tá? Aí depois do lado já totalmente sequinho, totalmente no ponto, nós vamos virar agora. Vocês percebem que elas estão cozidas já, olha só. Aí só virar e aí fica assim, tudo certinho, bonitinho, tá? Eu fiz isso com todas as panquecas, então já deixei aqui tudo pronto. Eu reguei a minha vasilha aqui com molho de tomate. Aí eu vou pegar uma fatia de queijo mussarela, vou colocar em cima da minha massa da panqueca, porque isso faz a panqueca ficar muito mais saborosa. Vou colocar a carne moída, tá? E vou fechar normal. Ficou muito boa essa receita, gente. Ficou muito, 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 muito boa mesmo. Pronto, terminei tudo. Joguei mais um pouco de molho de tomate por cima. Também coloquei queijo ralado por cima. E agora eu vou levar ao forno. Eu deixei por 35 minutos. Daí é o tempo suficiente do queijo derreter e de esquentar, tá? A nossa panqueca. E aqui está nossa panqueca já 35 minutos depois no forno. Deixei em 200 graus, tá? Olha que maravilha, gente. Olha que delícia que ficou. Muito, muito, muito saborosa. Muito bom mesmo. O queijo derretendo. Ficou tão gostosa. Eu juro pra vocês que eu nunca tinha feito uma panqueca tão gostosa quanto essa. Nunca tinha feito mesmo. É a primeira vez que eu faço que ficou tão boa. Já que outras vezes eu fiz, mas dessa vez ficou muito saborosa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o joinha pra mim. Se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Compartilhe se você gostou dessa ideia. Façam aí na casa de vocês no domingo, no sábado, no dia que vocês acharem necessário. E depois vem dizer pra mim o que você achou da receita. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.